É de coração! Como descrever? Como explicar? O amor que vai de leste a oeste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem E sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti Tu sempre sabes onde estou É de coração Tudo o que eu disser No muino de louvor A Jesus de Nazaré E se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebo meu louvor É de coração Não vou esquecer Não vou desprezar O amor que Tu me revelastes Pra me resgatar Tu me conheces bem E sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti Tu sempre sabes onde estou Vai! É de coração Tudo o que eu disser No muino de louvor A Jesus de Nazaré E se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração É de coração Tudo o que eu disser É de coração No muino de louvor A Jesus de Nazaré E se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Se você gostou, inscreva-se no canal Pra receber vídeos toda semana Se você está interessado no kit de ensaio dessa música Clique em Seja Nosso Patrão E conheça como você pode ter acesso Às suas divisões de vozes desse vídeo E dos outros vídeos que saem aqui no canal Não se esquece de curtir esse vídeo aqui no YouTube E curtir no Facebook E divulgar nas suas redes sociais Para ajudar o canal a crescer todos os dias Muito obrigado e até daqui 15 dias